O sargento da polícia militar, Marcos Antônio Oliveira, foi preso em flagrante na cidade de José de Freitas. Populares denunciaram à polícia que o militar disparou diversos tiros nas proximidades da barragem do Bezerro, em José de Freitas. Ele já estava sendo procurado por tentativa de homicídio contra a ex-namorada. A delegacia da cidade de José de Freitas recebeu um comunicado de que alguém havia disparado uma arma próxima à saúde do Bezerro. E ela chegando lá, ela fez a prisão da pessoa que estava disparando, que se tratava do sargento, que havia cometido esse mesmo delito na sexta-feira, o delito contra a mulher. Marcos não aceitou o fim do relacionamento e passou a ameaçar e a estuprar a chefe de cozinha. Segundo ela, sempre ele mantinha a relação sexual com ela à força. Isso é estupro. E nós vamos cuidar da forma que a lei requer. Vamos fazer o procedimento porque impune não vai ficar. Na última sexta-feira, dia 25, o sargento tentou invadir a casa da ex-namorada, quebrou a porta e atirou contra a mulher, que foi internada. No hospital, ele continuou com as ameaças, dizendo que terminaria o serviço. Ele disse que ia me matar, na próxima ele me mata. As outras vezes ele ameaçava quebrar o cadeado lá de casa para entrar. Aí eu sempre abria. Tinha medo dele matar. Marcos Antônio foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e dispara em local público. Ele também será autuado por tentativa de homicídio e estupro. E ficará preso no quartel da polícia militar. Música